Tombei, tombei, tornei, tomba A brincadeira já vai começar Tombei, tombei, tornei, tomba A brincadeira já vai começar Eu vou ali, mas volto já Vou comer maracujá Eu vou ali, mas volto cedo Vou chupar de mão azedo Eu vou ali, mas não acaba Vou comer jabutica E a moça na janela tem a cara de panela E o velho no portão tem a cara de fogão E a moça na janela tem a cara de panela E o velho no portão tem a cara de fogão